O sol vai e a noite vem Eu aqui com saudade de alguém Que foi embora Quando o amor se vai Todo laço se desfaz A saudade é demais Um amor pra vida inteira Foi embora de bobeira Vacilei e sei na bola Saudade machuca Ovoi e destrói Eu sinto a sua falta Coração no peito dói Porque você não volta Eu sinto a sua falta Vem me matar de paixão Saudade machuca Corrói e destrói Eu sinto a sua falta Coração no peito dói Porque você não volta Eu sinto a sua falta Vem me matar de paixão Ai a noite no sertão Dias vem e outros virão Eu aqui com saudades dela O sol vai e a noite vem Eu aqui com saudades de alguém Que foi embora Quando o amor se vai Todo laço se desfaz A saudade é demais Um amor pra vida inteira Foi embora de bobeira Vacilei e sei na bola Saudade machuca Corrói e destrói Eu sinto a sua falta Coração no peito dói Porque você não volta Eu sinto a sua falta Vem me matar de paixão Saudade machuca Corrói e destrói Eu sinto a sua falta Coração no peito dói Porque você não volta Eu sinto a sua falta Vem me matar de paixão Vem me matar de paixão Que você não volta Que você não volta Você não vem E espera Vou que te faça PNV Que você não volta Não volta Living Mas Você não volta Vem me matar Vou me matar